Tiro de traçante, cuta na favela, fazendo rasante E ela faz história, o meu molito, mauricório Vários tanques, profissão amante Ela é patibante, praticante Encentar com bondade, cante Curte a voz, princesa, viva a la vida, vem Vem dar um corte na garrafa colorida Vem desfrutar do melhor que tem dessa vida Vamos quiser a homenagem, que essa é bonita Curte a voz, princesa, viva a la vida, vem Vem dar um corte na garrafa colorida Vem desfrutar do melhor que tem dessa vida Curte a voz, princesa, viva a la vida, vem Curte a voz, princesa, viva a la vida, vem Vem dar um corte na garrafa colorida Vem desfrutar do melhor que tem dessa vida Curte a voz, princesa, viva a la vida, vem Curte a voz, princesa, viva a lascarina Vem dar um corte na garrafa Vem desfrutar do melhor que tem dessa vida Vou sentar com um bondade gás Curte a vontade se precisa Viva a la vida, vem Vem dar um corte na garrafa Com a menina, vem Desfrutar do menino que tem a sua vida Com o esquisar de menina De cansa de menina Curte a vontade se precisa Viva a la vida, vem Vem dar um corte na garrafa Com a menina, vem Vem desfrutar do menino que tem a sua vida Com o esquisar de menina De cansa de menina Curte a vontade se precisa Viva a la vida, vem Vem dar um corte na garrafa Com a menina, vem Desfrutar do menino que tem a sua vida Com o esquisar de menina De cansa de menina Curte a vontade se precisa PH da Serra Vem pra ficar, vem pra fazer história